Música Desde pequeno, já fazia suas histórias em quadrinhos. Desenhava, pintava e escrevia. Gosta de literatura e de ficção futurista. No primeiro bloco do Iluminuras de hoje, eu vou conversar com o escritor e quadrinista João Carlos Amador. Música João Carlos Amador é escritor e quadrinista formado em publicidade e propaganda pela Universidade de Brasília. O redator publicitário encontra no seu trabalho independente a sua realização pessoal. Aprendeu a ler com 4 anos de idade e hoje o hábito de escrever e a leitura fazem parte da sua rotina. Filho de militar, o brasiliense teve a oportunidade de viver em diversas cidades e com isso aprender um pouco sobre a cultura de cada região do país. João, o que veio primeiro? A escrita, o desenho, a leitura? Como é que foi esse processo para você? É, quando criança eu sempre gostei de desenhar e escrever também. Era algo que eu gostava muito com a maioria das crianças, né? Então eu lia muito quadrinhos, histórico de quadrinhos, tanto Maurício de Souza, Disney, Batman, Superman, gostava de tudo e fazia as minhas próprias. Então acho que a gênese veio mais disso mesmo, de uma criança que gostava de ler e desenhar. Mas aí com o tempo eu fiz faculdade de jornalismo, publicidade, ou seja, comecei a escrever profissionalmente. Então fui deixando o desenho de lado e virei um escritor mesmo em tempo integral. Tanto na publicidade, onde eu trabalho atualmente, quanto fazendo roteiro de quadrinhos, de filmes de TV, de comercial e de tudo isso. Quando você percebeu que foi essa sua opção profissional? Acho que desde sempre. Eu não tenho um fato ou uma data que eu tenha. Eu quero escrever, isso que eu quero ser quando crescer. Sempre foi, é início de jornalismo, eu fiz faculdade para jornalismo, entrei na Unibem Jornalismo. Mas aí com o tempo do curso eu comecei a me interessar em publicidade, fazendo algumas matérias de publicidade. E vi que era realmente isso que eu gostava de fazer. Hoje eu sou redator publicitário, continuo escrevendo também. Mas desde sempre eu sabia que era essa a minha área. Minha matéria preferida sempre foi português, sempre fui muito bem em redação na escola. Então eu sempre sabia que era isso que eu ia querer ser. Agora se for para escolher uma das profissões, é o jornalismo, é redação publicitária, cartunista, qual seria a profissão? Na verdade eu gosto muito de publicidade. Eu nunca trabalhei com jornalismo mesmo, eu me formei em publicidade e sempre trabalhei em agência de publicidade. Eu gosto muito de fazer isso, tanto que na publicidade você faz roteiros para rádio, TV, um filme de internet mais longo de 10 minutos, por exemplo. Então tem essa mobilidade. E quadrinhos também, de vez em quando tem roteiros de quadrinhos para publicidade. Agora seu primeiro livro, ele mostra bem a sua paixão aí pelo JK, né? Sim, sim. Fala um pouquinho da origem desse livro. O Templo de JK é um romance, ele se passa em 2060, ele era bem futurista, todo em Brasília. O Templo de JK é uma igreja que nesse futuro idolatra JK como o santo salvador do Brasil. Então, contando rapidamente o enredo, houve uma guerra civil nessa época, em 2040, e em 2060 são 20 anos de guerra civil. O Brasil voltou a ser monarquia, então é um imperador chamado Perri de Orleans, que é um descendente da família real. E ele é um imperador do Brasil nessa época. Então, há a igreja, o Templo de JK, que é a maior igreja do Brasil, que diz que JK vai voltar para salvar o Brasil depois dessa grande catástrofe. E ele realmente volta. No livro, como? Aí tem que ler o livro para saber. Mas, nesse contexto, o Plano Piloto foi isolado, com um muro de segurança, e as cidades satélites não podem entrar mais no Plano Piloto. Ele é totalmente habitado por funcionários públicos. Então, ele virou um imenso prédio público, todas as ruas à norte. E a igreja, que fica em Taguatinga, ela não consegue que seus fiéis entrem em um local santo, que é o Plano Piloto, Memorial JK. E aí se desenvolve todo o enredo do livro. Ok. E este segundo livro é já para o público infantil. Você conta a história também do JK. Do JK, exatamente. Essa é a ideia. Foi com o nascimento do meu filho. Ele tem seis meses ainda. Eu comecei a pesquisar livros infantis e tive essa ideia de ter uma coleção. Ele é uma parte de uma coleção de grandes personalidades brasileiras contadas na sua infância, o que eles faziam quando crianças. Então, o primeiro é o JK, a minha escolha óbvia, que é de que eu tenho muito conhecimento e eu sou um grande fã dele. Os melhores amigos de Nonô, além da irmã Naná, eram Oscar e Armandinho, que moravam na mesma rua. Sempre que podiam, eles saíam juntos para nadar no rio, brincar de pique-pega ou jogar peão. Uma das aventuras preferidas das crianças era subir no pé de jabuticaba que ficava ao lado da casa de Oscar. Quando a árvore estava cheia de frutos negros e redondos, todos comiam à vontade. A jabuticabeira também era a sede de um clubinho que os meninos inventaram, o Diamantino. Nonô era o presidente e responsável por bolar as próximas brincadeiras. Todas as quintas-feiras, depois da escola, o clubinho se reunia. Um dia, Oscar estava subindo no pé de jabuticaba quando caiu e machucou o joelho. Dona Júlia mandou chamar o doutor Eulálio, que fez um curativo e tudo ficou bem. Nonô achou aquilo incrível e tomou uma decisão. Iria ser médico quando crescer. E o JK tem uma história de vida incrível. Ele era uma criança pobre, em Diamantino, interior de Minas. Conseguiu com méritos próprios mesmo. Estudou, fez faculdade, conheceu o mundo, tornou um grande médico. E na política chegou ao cargo máximo, que foi presidente da República, construiu Brasília. Ou seja, ele é uma inspiração para todo mundo. Para falar em inspiração, pensando aí no seu filho, ele que foi essa inspiração para essa coleção. Virão mais livros nessa área? Sim, tem, tem vários. O próximo é Santos Dumont, já começamos a fazer, que é um outro brasileiro extraordinário. Ele era um super gênio. Desde criança ele inventava máquinas, brincava com... O pai tinha uma fazenda, tinha muitos trens. Então ele inventava muita coisa de mecânica, toda a tecnologia de balões. Ele foi o grande responsável de fazer isso avançar antes de inventar o avião. Ou seja, além do avião, ele tem muitas invenções anteriores e sempre foi um prodígio, assim. Era um gênio mesmo, um gênio. Acho que esse aí é um... Para criança, e criança mesmo, ele inventava muita coisa. Eu acho que para inspiração para as outras crianças ele é muito válido. Como você avalia o mercado literário para a criança? Ele está em muita expansão, muito. Agora com os tablets, os livros digitais para a criança, eles são muito interativos. Tem som, tem imagem, tem cor. Isso aí é uma coisa... Imagino eu criança tendo acesso a isso como eu ia ser feliz se eu tivesse. Sim, ou seja, ele pega um conteúdo rico e adiciona audiovisual e interação infinita com a internet. Ou seja, não há limites para a criatividade. Eu acho que esse é o grande passo. Claro, o livro impresso não vai acabar, acho que nunca, tanto para a criança como em qualquer outro tipo. Mas esse mercado, especialmente para a criança que tem essa sensibilidade com cor, com som, com imaginação, é um mercado sensacional, assim. O Brasil ainda está muito aquém da Europa e Estados Unidos, por exemplo, mas a gente vai chegar lá. Qual a importância desses quadrinhos na vida infantil? Os quadrinhos são fundamentais para a forma... Eles são um complemento à educação formal da escola, ou seja, qualquer assunto pode ser abordado nos quadrinhos. E geralmente é, quando é bem feito, alguma coisa relevante, com cuidado, com conteúdo bem elaborado, é muito útil em sala de aula, é motivo de discussão, o professor consegue... E ele consegue captar muito mais atenção das crianças, às vezes, do que outras mídias, às vezes, do que um conteúdo formal. Claro que eles são complementares. Então, esses quadrinhos, eu faço eles profissionalmente também. Eles têm objetivos, eles falam de esporte, cidadania, lazer, têm clientes específicos. E eles são muito úteis, além de ser um grande sucesso, ou seja, a criança aprende brincando mesmo, assim, se divertindo, lendo. Você tem algum ritual para escrever? Claro que você escreve profissionalmente aí, mas é preciso, assim, alguma inspiração, algum momento? Como que é seu ritual? Uma prática que eu tenho é ouvir música e que a música esteja relacionada ao tema do que eu estou escrevendo. Geralmente, é uma trilha de filme. Se é um quadrinho de aventura, por exemplo, eu ouço a trilha de um filme de aventura. Se é alguma coisa mais cômica, um filme de comédia. Para mim, tem esse efeito de estimular a criatividade com a música. Mas é onde eu estiver. Eu posso estar numa biblioteca, eu abro o laptop e começo a escrever em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Para mim, isso sempre funciona. E os temas preferidos? Claro que JK está aí em destaque, mas quais seriam os outros? Eu gosto muito de ficção, ficção e aventura, assim, os meus livros preferidos de todos os tempos. Admirável Mundo Novo, 1984, são sensacionais, geniais. O Templo de JK, ele tem a referência desses livros, assim, eu sei que tem, em mostrar um futuro meio sombrio, meio dominado por ditaduras tecnológicas. Então, eu acho esse tema bem interessante. Eu gosto de ver filmes nessa temática também. É algo que eu sei que eu consigo entrar mais facilmente. E eu gosto de ler muito a respeito também. Justamente, esse gosto pela leitura é fundamental, né? Para que você seja um escritor. Sim, tem que ser. Eu acho que qualquer escritor, assim, desde criança, até um livro infantil, eu acho muito importante isso. Eu li uma pesquisa de que mais de 90% das pessoas que liam, depois de adultos, começaram a ler livros infantis. Ou seja, eu sei que tem muita gente que chega a idade de adulto sem ter lido nenhum livro infantil. Então, isso eu acho que tem que mudar e eu espero contribuir com isso, assim, estimular, ter uma leitura interessante. E que os pais estimulam, pessoas próximas às crianças, consigo dar um livro de presente, ao invés de dar qualquer outra coisa, dar um livro, ou dar um brinquedo e dar um livro. Mas eu acho importante ter esse estímulo. A criança tem esse acesso, não só ao livro formal da escola, mas ao livro que ela goste. Você vê que ela gosta de esporte, dá um livro sobre esporte. Você gosta de aventura, um livro de aventura. Eu acho isso legal, importante. João Carlos Amador, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Foi ótimo, o prazer foi meu. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco, eu converso com o Procurador de Justiça, Lênio Streck. Não saia daí. Até mais. Ele é membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional. É autor e coautor de dezenas de livros de direito constitucional, penal e processual. Eu converso agora com o Procurador de Justiça, Lênio Streck. Como que a literatura entrou na sua vida? Bom, até a literatura, ela entra não muito cedo. Eu tenho vindo de família muito pobre, do interior, onde o mato não tem fecho, como se diz, bem no interior. Então, se lia não muita coisa direta de literatura, mas tentava compensar com jornais e outras coisas. E a literatura mais na adolescência para cima, começando a ler alguns clássicos brasileiros. E muita coisa que é típica, por exemplo, ler As Aventuras de Gulliver, que é um livro escrito em 1725, pelo Jonathan Swift. E As Vinhas da Ira, que é algo que quando você lê, você chora, porque o livro é uma saga das pessoas que saem pobres de Oklahoma e vão para a Califórnia, achando que lá os rios terão leite e as árvores darão favos de mel. E aí não é assim, né? Talvez a vida seja tão dura assim mesmo, né? E de que forma que esse gosto pela literatura, que aconteceu talvez de maneira um pouquinho mais tardia, mas de que forma que ela influenciou na escolha pelo direito? O que veio primeiro para você? Olha, sim, a literatura veio primeiro, mas o direito me veio por achar que, talvez fosse uma ideia até, não sei se correta, mas de que o direito fosse o espaço das grandes discussões. E é o contexto também, né? Eu sou formado antes da Constituição e havia ditadura militar antes disso, então o direito era um espaço de contestação. Então o direito apareceu assim. E como a literatura sempre é libertária também, os literatos decantaram e cantaram a liberdade desde os gregos até hoje, onde o direito seria esse locus, esse espaço de institucionalizar essa possibilidade libertária. E de que forma que essa visão libertária da literatura e do direito podem ser vistas? Que obras você citaria aí em que o leitor pode notar isso? Ah, sem dúvida. Isso, a pergunta é fundamental porque essa é uma das preocupações. Eu tento contar essas coisas para os alunos e para os espaços que se tem. É possível contar isso a partir de dezenas de livros, né? Se fosse fazer uma indicação. Mas uma trajetória, por exemplo, dos gregos aos nossos dias. Até este livro aqui, O Homem Sem Qualidades, que é o maior romance do século XX, é o Robert Muzil, que é um livro fenomenal, que trata do homem que tem que perder seus atributos do passado, que quer olhar o novo. E Antígona é a primeira grande luta de uma mulher que quer demonstrar que o direito é mais que a lei. E isso para os juristas é uma coisa fantástica, né? Porque ela queria enterrar o seu irmão. O rei não deixava, porque estava no decreto dele. E ela sabia que o direito dela de enterrar o irmão era maior que isso. E a partir disso nós temos as tragédias gregas, né? A Oresteia, Gésquilo, E o modo como se institui o primeiro tribunal, o primeiro grande tribunal é da mitologia grega, do primeiro voto de Minerva, que é o desempático que a deusa Palas Atenas faz para absorver Orestes, que matou a própria mãe e o amante de sua mãe, porque eles haviam matado seu pai. Então ele vai, ele pede um tribunal, porque na época tudo, então as vinganças, para acabar com as vinganças, ele pede com a intercessão, com a intercedência do Deus Apolo para que se dê um tribunal para ele. E assim a gente vem trabalhando e atravessando o nome da Rosa, por exemplo, para estudar toda a relação que se tem no medievo. Depois nós podemos chegar em Shakespeare. Para estudar direito em Shakespeare, por exemplo, o meu preferido, Medida por Medida, tem dois tipos de juízes, se pode dizer, que são o personagem, o Ângelo, que é o personagem principal, que é o juiz, pode ser assim, o juiz que é o juiz boca da lei, que ele é o escravo da lei, num primeiro momento, e num segundo momento, por uma concupiscência, porque ele olha o belo corpo da Isabela, a bela moça, que é irmã de Cláudio, Cláudio que está prestes a ser morto, condenado por ele, Ângelo, e aí quando ele, primeiro ele era o escravo da lei, depois ele olha, e ao perceber que debaixo daquelas vestes, ali estava um belo bípede, um belo espécime humano, ele disse, mas se você fizer amor comigo, eu liberto seu irmão, quer dizer, aí a lei já não valia nada, então vejam a trajetória, que se pode fazer, Shakespeare adianta em 300 anos, em 200 anos no mínimo, a grande discussão do direito do século XIX, do positivismo, e aí entramos no século XX, para não esquecer os brasileiros, evidentemente, como é que se conta o Brasil, José Lins do Rego e tanta gente, como nós chegamos aos nossos dias, e essa trajetória é muito grande, esse livro aqui, Direito e Literatura, Érica, que eu organizo junto com André Caran Trindade, aqui nós temos, da realidade da ficção, a ficção da realidade. Então vamos aproveitar e mostrar o seu livro, que você organizou direito e literatura. É, nós temos uma série de, tudo isso que eu estou falando, tem um texto meu aí, dentro desse livro também, que trata disso que eu estou dizendo. Diariamente, se alguém perguntar assim, direito e literatura, precisamos de grandes narrativas no direito, diariamente as pessoas cometem furtos, são presos, e nós não nos emocionamos com o infortúnio das pessoas e as injustiças, mas quando nós lemos Vitor Hugo, por exemplo, Os Miseráveis, nós nos emocionamos, porque nós perdemos nossa capacidade de indignação com a realidade, e nos emocionamos com as ficções. A literatura pode fazer com que nós possamos ficcionar um pouco a realidade. Agora, de que forma que a literatura, ela ajuda o jurista? Quem lê ficção, é o melhor advogado, é o melhor juiz, por quê? Porque ele vai compreender o mundo melhor. É como, a literatura é a filosofia no fundo, e filosofia e literatura são condições de possibilidade de estarmos no mundo. O mundo tem que ser contado, o mundo tem que ser compreendido. Os limites do meu mundo vão se mudar pela minha linguagem, e quanto mais linguagem eu tenho, melhor eu compreendo o mundo, melhor compreendendo o mundo, melhor pessoa eu serei. E o direito é para isso, para que sejamos melhores, e não piores. Essa trajetória que você mostrou, da literatura e do direito, desse relacionamento, de todos esses livros, qual que você poderia indicar aí, para um estudante de direito, por exemplo? Bom, temos muitos, poderíamos, eu tenho os tradicionais que se indicam para o direito, mas eu vou fugir do tradicional. Vou trabalhar, prefiro indicar, Martim Fierro, de José Hernandes, escrito em 1872, que ele apresenta, José Hernandes, ele apresenta a saga do gauche, do gaúcho, que é expulso, é perseguido na Pampa, na Argentina, e que tem a ver com o Brasil, porque os índios são perseguidos, e os gauchos, os gauchos são utilizados, para isso depois os gauchos são perseguidos, e José Hernandes utiliza, ele então, como político, utiliza a figura de Martim Fierro, para uma crítica social arrasadora, uma crítica social arrasadora, a crítica que ele faz, ao sistema jurídico, e aos juristas, aos juízes, etc., ela transcende, você pode, tirar a data, e ler o que você vai ver, as coisas do nosso cotidiano. Então vamos aproveitar a oportunidade, de conhecer um pouco mais, o autor do livro, José Hernandes. José Hernandes, poeta argentino, era autodidata, foi através da leitura, que adquiriu firmes ideias políticas, entre 1852, e 1872, época de grande agitação política, defendia, o pensamento, de que as províncias, não deveriam permanecer ligadas, às autoridades centrais, estabelecidas, em Buenos Aires. Participou, de vários movimentos políticos, entre eles, a chamada, Revolução Jordanista, que terminou, em 1871, com a derrota, dos gaúchos, e o exílio, de Hernandes, no Brasil. Quando voltou, para a Argentina, em 1872, também desempenhou, a função de deputado, e senador, da província de Buenos Aires. Entretanto, foi através da poesia, que conseguiu eco, para suas propostas, e a mais valiosa, contribuição, para a causa, dos gaúchos. O livro, El Gaúcho Martin Fierro. Esta, que é considerada, uma das principais obras, da literatura argentina. Leine, o que representa, para você, no seu campo profissional, fazer parte, da Academia Brasileira, de Direito Constitucional? É, é muito a honra, para mim, eu estou junto, com o Friedrich Müller, que é esse grande, pai do pós-positivismo, no mundo, figuras, como eram os Grau, e tantas pessoas, para mim, é muito importante, que é, e é um espaço, de discussão, e projeção, é muito importante, o Direito Constitucional, é a coisa mais importante, que tem no Direito. Muito obrigada, pela sua presença, aqui no Iluminuras. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade, de falar, para esse imenso Brasil, aí, de Norte a Sul. Obrigada. E o Iluminuras, fica por aqui, mas você pode rever, os programas, no site da TV Justiça, acesse, www.tvjustiça.jus.br E na semana que vem, temos mais um encontro, marcado, com o Direito e a Literatura. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto